Olá amigos da Master Fuel, dessa vez eu trouxe essas peças técnicas em borrachas e a gente vai bater aqui o teste na máquina simulando aí a produção e se você gostar do vídeo não esquece de clicar no MF aí da tela deixar aquele like, deixar aquela curtida, aquele joinha pra incentivar a gente sempre tá colocando vídeos novos de coisas interessantes aí para se fazer com facas ó, como você pode ver aqui ó ela já sai cortada aí ó, perfeita e expulsando da faca e aí ó, sempre no nosso Instagram, no nosso site sempre tem itens novos aí para se fazer com facas e a máquina né no caso assim, a faca ela pode ser utilizada tanto com balancinho hidráulico quanto com máquina de corte vinco de rolo e olha lá ó, saindo mais uma peça expulsando todos os cavaquinhos olha aí, olha como seria rápido produzir peças em borracha deixa aquele comentário deixa aquela curtida que a gente sempre tá postando novidades aí para vocês olha aí que legal, olha que bacana olha a produtividade que traz é que ali ele ainda tá tirando todos os cavaquinhos ali para mostrar para vocês né mas ele poderia muito bem estar batendo apenas as peças e depois tirar todos os cavaquinhos de uma vez só que aí seria mais rápido olha aí que legal então deixa aquele like, deixa aquela curtida e vai seguindo a gente que a gente sempre tá postando novidades aí para vocês